Hoje o Carona traz uma mistura deliciosa. A gente já começa com o pé na estrada para conhecer o município de Cachoeira Dourada no Triângulo Mineiro. Depois você vai invadir junto comigo o Aras de Vitor e Léo. E além de conversar com a dupla e ter aquele som ali na maior exclusividade, nós vamos conhecer a apartação, o esporte onde o Léo é um craque. Então não sai daí porque o Carona tá só começando. Hoje, só para não perder o costume, a gente começa o programa assim, com o pé na estrada. O nosso destino é a cidade de Cachoeira Dourada. E nós vamos saber por que essa cidade de apenas 3 mil habitantes é tão famosa pelas suas águas. Cachoeira Dourada fica bem na divisa entre Minas e Goiás. E sabe o que separa os dois estados? Só o Rio Paranaíba. Mas a gente é atrevido e vai fazer essa travessia, sabe como? De carona na balsa. Uma das principais atividades de Cachoeira Dourada tem tudo a ver com esse rio. É a pesca, a pesca de tilápia. Que por ser criada no rio assim e não num tanque fechado convencional, isso confere um sabor todo especial à carne. Deu vontade, né? Vou provar mais tarde. Eu não tenho jeito mesmo. Na hora que eu estou me atrevendo a pilotar. A travessia é muito rápida. Em pouco mais de 5 minutos nós já estamos aqui em Goiás. Mas também é o mesmo tempo que leva para a gente retornar para as nossas Minas Gerais. Chega de brincar na balsa, né? Agora é hora de terra firme. Mas se você vem para a Cachoeira Dourada só para curtir, eu tenho duas dicas. A primeira delas é essa daqui. Uma praia artificial com uma infraestrutura completa. Tudo para você se divertir no maior sossego na beira da represa. Além da represa, o destaque desse lugar fica para as águas quentes. E isso você encontra em piscinas naturais, formadas a partir da perfuração de poços. Que além de térmica, a água tem sais minerais. Eu não vou resistir e vou cair na água também. Depois de tudo que eu fiz aqui por essa cidade, eu vou terminar meu dia da melhor forma possível. Eu vou experimentar a famosa tilápia de Cachoeira Dourada. Mas ó, eu prometo comer rapidinho porque daqui a pouco a gente tem um outro destino para seguir. Não sai daí que a gente já volta.